Esse concurso, como eu falei pra vocês, o importante é realmente participar. E a participação dessas crianças que eu vou chamar no palco agora, nos concursos do Mega Kids e da participação na agência em testes e muita coisa, inclusive no grupo que eu vou chamar, algumas crianças participaram, ganharam o concurso Mega Kids, que aqui apresentamos hoje, e hoje eles farão a primeira apresentação aqui pra vocês, que vai trilhar um rumo, com certeza, de muito sucesso. Eu quero agradecer os pais, a parceria de todos os profissionais que estão envolvidos nesse grupo, que em breve teremos uma carreira consolidada nacional. Com vocês, na passarela e no palco, o grupo Mega Kids! Obrigado! 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 Lugar no seu acerto E o caminho agora É a palavra do leite Depois daquela culpa Pega o meu E a sua pega na sua mão E vai se a ladeira Se não toca Vai meu coração De, 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 de De, 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 de De, 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 de Chope, 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 chope E por aí E o dia vai me agir O choque, 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 choque E por aí O treino da alegria Vai em todo lugar Ele não pode parar O treino da alegria Faz a gente cantar O mundo inteiro sonhar E o dia vai me agir Viuí Mano Que vai me agir O Chope, 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 chope E por aí Viuí Mano Viuí Mano Viuí Mano Viuí Mano Que vai me agir O chope, 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 chope E por ai Quero ser a sua família Que venha lá comigo no vagão Tome um lugar no seu acento Que o caminho agora é a favor do vento Depois daquela curva vem o meu Peço pra pegar na sua mão E se ela ter o cinto toca Vai pro meu coração Digi, 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 dong, dong De ui, de ui, de ui, abacate Shope, 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 shope E por aí De ui, de ui, de ui, abacate Shope, 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 shope E por aí Fiu-me, 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 é uma caixinha Choc, 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 e por aí Fiu-me, 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 é uma caixinha Choc, 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 e por aí O que é que vocês estão? Fala aí, gente, você tá falando profundo na mão. Só aí, turma, né? Bom, vamos lá. Vamos apresentar aqui os integrantes. Olha pra frente, né? Por favor. Vamos apresentar os integrantes desse grupo Mega Kids lindo, maravilhoso, que hoje cantaram pela primeira vez pra vocês. Você é a... Palmas pra dar prazer. Palmas pra você. David. Primeira vez no palco. Sim. E como é que vocês estão sentindo? Muito bem, maravilhoso. Eu tô mais animado ainda, né? Gente, a gente tá muito feliz. Obrigado pela força que vocês deram agora aqui. Agora vocês estão vendo hoje aqui em Sorocaba, né? Em breve em Fortaleza, no Rio de Janeiro, na Copa. Porque isso não promete, né? Obrigado aos pais. Obrigado pela parceria, tá? A gente tá muito feliz. Em breve, preservou bastante esses rostinhos aqui. Porque isso promete. Certo? Bom, agora vocês querem que eles vão embora? Ou que eles cantem mais uma? Mais uma? Não, espera aí, então. Porque eu vi o pai sentado. O pai... Eu vi o pai sentado.